Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui em nossa bancada hoje um Poco M5S. Esse aparelhinho aí, galera, ele é praticamente igual ao aparelho Note 10, tá? E o Note 10S. Aqui a gente pode ver que o aparelho está totalmente empenado, galera. Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai abrir o aparelho. Na verdade, o cliente de pares que já abriu o aparelho, ó. Então aqui a gente já tem a cola da tampa solta, alguns parafusos faltando. Esse aparelho, ele foi... ele tomou uma queda, né? E aqui a gente pode ver como que a placa do dispositivo ficou. Nesse caso, galera, a gente tem a tela aqui, mas acredito eu que o problema aqui não é só tela, tá? O cliente autorizou o valor da tela, tá? Para a gente efetuar a troca. Então a gente vai testar aqui, galera, para ver se o problema vai ser só tela. Mas acredito eu que não seja só tela, tá? Comenta aí embaixo antes de começar o vídeo se você acha que o problema aqui é só tela. Como vocês sabem, a gente pegou esses dias aí, se eu não me engano, o Note 12 totalmente empenado porque a gente conseguiu fazer a troca da tela e o aparelho ligou e funcionou perfeitamente. Até hoje não voltou, tá bom? Então nesse caso aqui, galera, esse aparelho, como ele é o mesmo... É praticamente a mesma placa do Note 10, tá? Mesma coisa, só muda o software, tá? Até a tela, bateria, conector de carga, câmera, tudo é do Note 10 aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se esse aparelho, ele tiver com problema crônico, né? Devido à queda, a gente vai talvez efetuar esse reparo aí de placa. Porém, a gente tem que avisar o cliente, tá? Porque aqui o cliente autorizou somente a tela. Mas aqui a gente vai olhar, tá? Vamos ver o que está acontecendo com esse aparelho aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, comenta, compartilha, que é muito importante, beleza, galerinha? Então vamos começar a retirar esses três parafusos aqui da lente da câmera traseira. Rapaz, o aparelho está empenado, hein? Chegou a trincar a carcaça na lateral aqui, ó. Ainda bem que a nossa tela que a gente vai colocar é uma tela com aro. Então, essa aqui é uma tela nacional, tá, pessoal? Essas telinhas aí que a gente usa aqui na nossa assistência. Ó. Então aqui a gente pode ver que ele empenou fora da placa, tá? Se ele tivesse empenado aqui, meu amigo, eu nem ia mexer, tá? Então vamos retirar aqui a parte de baixo dos parafusos. Vamos retirar essa parte de baixo. Veio faltando alguns parafusos, né, gente? Provavelmente mexeram nesse aparelho em algum local, né? Talvez o cliente abriu na casa dele. Né? A gente não sabe. Então aqui a gente vai tirar esses parafusos. Vamos dar uma batidinha na mesa. O que cair a gente pega, ó. Os parafusos a gente coloca em cima da tampinha, tá, gente? Ótimo. É... Slot chip também tem que ser removido, tá? Então aqui a gente remove slot chip. Eu sempre pego no cantinho aqui, ó. Removemos slot chip. E agora vamos abrir esse aparelho aí. Será que o cliente vai ter sorte aqui também, gente? De ser somente tela? É, rapaz. Esse aparelho aqui tomou uma cacetada das grandes, tá? Então aqui removemos a flash da biometria. Olha, gente. Para falar a verdade, eu acredito, ó. No meu ponto de vista, se esse aparelho ligar aqui, é muita sorte do cliente, tá? Olha isso daqui. Esses pontos aqui, tá vendo esses pontos aqui na blindagem, gente, ó? Esses pontos na blindagem, isso daqui é a pancada que o aparelho levou, encostou, se capacitou na blindagem, tá vendo? Porém, em alguns casos, não fecha curto. Por quê? Porque por dentro da blindagem, ela tem uma manta, tá? Que protege com que os componentes encostem aqui e não fechem curto. Mas, cara, a pancada foi muito forte. Provavelmente, esse aparelho vai ter que fazer rebalhem de CPU e memória. Provavelmente, tá? Retiramos o flash da bateria. E a gente vai, primeiramente, testar essa bateria, tá? Ver se ela tem carga, tá? A gente utiliza esse multímetro da Fluke. Por que que eu utilizo esse multímetro da Fluke? Porque no borne, no esquemático, galera, a gente tem ali a condução reversa do multímetro da Fluke. Então, a gente comprou esse multímetro. Esse multímetro hoje tá na faixa aí de uns 600 a 700 reais, tá? Algumas pessoas me perguntaram o preço desse multímetro, tá bom? Então, eu tô respondendo pra vocês aí. E aqui a gente vai ver a voltagem que essa bateria está. Ó, aparentemente, essa bateria não tem carga, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos ver aqui de novo, ó. Não tá me dando nenhuma voltagem. Nada. Não me deu nada. Agora, eu vou ver se esse aparelho, se o setor de carga desse aparelho está bom. Como que a gente vai testar o setor de carga desse aparelho? Você vai pegar o cabo, cabinho de carregar, com ele conectado tudo certinho, cabinho de carregar, coloca aqui, ó. E agora, você vai ver no conector da bateria, pra ver se tá chegando voltagem. Tá me dando, ó. É isso aí, galera. Ele tem que me dar 3 volts. Alguns me dão 3.1 a 4 volts, 3.1 a 4 volts. E fica oscilando nisso aí, tá? Aí, ó. Tá vendo? 3.1 a 3.7, ó. 3.1, 3.7. Ele fica dessa forma, porque ele tá pesquisando, tá procurando bateria. Tá vendo, ó? Ó. Então, aparentemente, o setor de carga desse aparelho, aparentemente, tá ok, tá, pessoal? Isso não significa que a CPU tá boa, não. Não significa que a solda da CPU tá boa, não. Significa que o setor de carga desse aparelho está ok, tá? Então, se você pegou um X3 aí na sua bancada, um qualquer aparelho que for, fez esse teste aqui, ó. Se ele deu alguma coisa aqui, meu amigo, se ele apareceu 3.1, 4.0, 3.1 e ficou nisso aí, setor de carga do seu aparelho possivelmente está ok, tá bom? Então, aqui a gente sabe que o setor de carga está ok. Porém, a gente coloca a bateria, o conector da bateria, o aparelho não me vibra, não me dá nada. O aparelho fica zerado. No USB Charge, ele tá me dando 5 volts 0.2 ampere, tá? Isso daí, possivelmente, pode ser CPU desconectada. Quando a CPU desse aparelho fica desconectada, ele me dá mais ou menos essa amperagem aí no USB Charge, tá? Então, vale ressaltar aí que esse aparelho possivelmente pode estar com problema na CPU ou pode estar com problema na bateria, tá? Então, essa voltagem de 0.02 também pode ser também que a bateria não está recebendo carga, tá? Vamos colocar de novo e aqui vocês vão ver, ó. Tá ok. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma outra bateria aqui. Deixa eu ver se eu acho uma bateria para pôr nele, tá galera? Vamos ver se eu tenho uma bateria desse dispositivo, tá? Esse aparelho, galera, o que acontece? Ó, aqui ó, parece que a bateria é a mesma, tá? Então, a gente vai colocar essa bateria e vamos ver se a voltagem no USB Charge, ele vai mudar. A voltagem no USB Charge já mudou, agora ele está em 5 volts 0.5 ampere. Pode ser que vai ligar? Pode ser que vai ligar, mas também pode ser que não ligue. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente saber se vai ligar, aqui não vibrou, não deu nada. Pode ser que essa bateria minha esteja sem carga. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente descobrir se esse aparelho vai ligar, a gente precisa conectar o nosso display novo aqui, tá? Então, a gente vai retirar esse parafuso. Vamos pegar a nossa tela nova. Aqui você pode separar a placa de carregamento da carcaça do cliente. Levanta aqui, ó, desconecta o flat. E vamos tentar conectar a nossa tela nessa parte aqui. É um pouco chato para conectar? É, mas a gente consegue. Vamos fazer o possível aqui para conectar. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. O flat da tela, ele é bem pequeno, tá, pessoal? Então, você tem que pôr com muito carinho aqui, para você não rasgar o flat da tela. Achar o lugar certinho. Ó, conectou, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o flat de carregamento. E vamos conectar a nossa bateria aqui por fora, ó. Beleza? Olha, eu vou fazer aqui assim, não tem problema. O flat da bateria não vai rasgar. Agora, a gente vai ver se a tela nova vai dar imagem. Deixa eu conectar o flat novamente. Beleza? Vamos conectar o flat de carregamento aqui. Vamos ver se vai dar imagem na tela. Se der imagem na tela, pode ser também que a bateria do cliente esteja com problema. A nossa tela não deu imagem, tá vendo? Porém, está travado em 5 volts a 0.5 ampere, tá bom? E não está carregando. Vamos retirar o flat de carregamento. Vamos retirar essa bateria minha aqui. E vou tentar dar um choque na bateria do cliente. Ver se essa bateria dele vai pegar carga, tá bom? Aguardo o momento, galera, que eu vou ligar aqui os fios na fonte de bancada. A nossa fonte está um pouco longe de onde a gente faz os nossos vídeos. Então, a gente tem que fazer uma mágica aqui para a gente poder dar um choque durante o vídeo aí para vocês, tá? É tudo aí mais ou menos feito no improviso, tá, galera? Nas questões de vídeos aí. Então, aqui a gente vai colocar o nosso jacaré na nossa ponta de teste. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês. Aqui é o nosso multímetro. E a nossa fonte vai estar calibrada em 4 volts, tá? Vou colocar em 3.5, tá? Só para mostrar para vocês que o multímetro realmente é preciso, tá? Vou colocar o contrário aqui, mas não tem problema. Vai ficar só negativo ali. Está vendo? Na minha fonte está me dando 3.4, ó. Vamos ver aqui. Está vendo, gente? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Não está muito preciso ali no multímetro. Por quê? Porque eu conectei um cabo no multímetro do cabo. Eu conectei em outro cabo. Então, aqui a gente vai testar essa bateria agora no multímetro. Ver se ela vai pegar carga. Ó, a bateria aparentemente pegou carga. Vamos aumentar aqui a voltagem no multímetro. Isso aqui é só no vídeo, tá, galera? Na hora que eu vou dar um choque, eu utilizo uma placa reativadora de carga. De bateria, tá? Que é mais rápido também, né? Enquanto a gente vai efetuando outros reparos, né? A gente conecta a bateria na placa reativadora. E show de bola. Então, aqui é porque a gente está fazendo o vídeo para vocês. Então, aqui a gente vai mostrar como que a gente dá um choque aí do modo mais simplificado, tá bom? A minha fonte está regulada em 4.5 volts, tá? A 3.000 mAh, tá bom? Aqui a gente aguarda um momento, tá? Para a gente ver se essa bateria vai pegar carga realmente, tá? Se ela não ligar, pessoal, aí sim a gente tem que partir para a CPU e para a memória. Aí, nesse caso, se a cliente autorizar a CPU e memória desse aparelho, a gente vai fazer CPU e memória desse aparelho e a gente vai gravar para vocês aí também, tá? Aí vai ficar em outro vídeo, mas eu vou deixar o link do reparo dessa placa com vocês embaixo aí deste vídeo que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Se você estiver gostando do nosso conteúdo, pessoal, dá uma moral para mim aí, tá? Deixa aquele likezinho que compartilha o vídeo também, que é muito importante, tá bom? Então, como vocês viram aí, tá vendo? A placa do Note 10 é a mesma do Poco M5S, tá? Esse é o aparelho mais difícil da gente pegar na nossa bancada, tá? O M5S, porém, é a mesma coisa. Os componentes da placa é tudo igual, tá bom? Portanto, que a bateria que eu coloquei aqui é do Note 10. Tá bom, galera? Vamos ver aqui se a bateria já pegou uma carga. Vamos pegar o nosso multímetro novamente. Ó, a bateria está com 3.4 volts, tá? Ó, vou testar aqui para vocês verem. 3.4 volts. Então, agora, esse aparelho tem que ligar. Se a gente testou, setor de carga está ok, a nossa tela está ok, a bateria do cliente está ok, a placa não tem curto, aparentemente. Porque se tivesse curto, não chegaria tensão no conector da bateria, tá? Então, provavelmente, o problema está por defeito de CPU ou memória. Vamos ver se vai ligar agora. Não ligou, pessoal. Agora ficou a mesma coisa da minha bateria. 5 volts a 0.5 ampere. Então, esse aparelho, a gente já pode considerar que precisamos fazer o rebalho da CPU e da memória. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai passar para o cliente o reparo da CPU e da memória. Ah, e também tem um detalhe também. Não sei se vai valer a pena, porque essa tela aqui não é uma tela muito barata, tá? Então, a gente vai ter que trocar a tela, fazer o reparo de CPU e memória, tá bom? Comenta aí embaixo se você acha que compensa se você fazeria esse serviço, tá? Então, nesse caso, eu vou passar para o cliente, ela autorizando. A gente efetou o reparo aí e a gente vai fazer o vídeo para vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Uma análise mais simplificada para vocês aí, tá? Não se esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desse vídeo também. Comenta aí na descrição desse vídeo, tá bom? Tá isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Abraço.